Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar usando o nosso livro de português. Então, nós vamos abrir na página 7, que é a bordinha amarelo com roxinho, página 7, que ainda vai falar um pouquinho sobre o nosso dever de ontem, lembra? Procura-se que procurava um sapo que morava no jardim e esse jardim sumiu porque foi construído um supermercado. Isso mesmo. Então, na número 4, nós temos escrito supermercado grandão. Olha só, supermercado. Existem duas palavrinhas juntinhas que fazem o nome supermercado, né? Que é a palavra super e o mercado. Então, vocês vão repetir as letrinhas de supermercado nos espacinhos brancos, só nos espacinhos brancos. O S vai repetir embaixo, o U, e é essencial fazer com toda palavra, mas só pode ser nos espacinhos em branco, no roxinho não pode escrever, tudo bem? E aí você vai achar novas palavras. Olha, se você for ver a primeira palavra, ó, nos espacinhos em branco vai aparecer a palavra super, não é isso? E aí você vai fazer com as outras e você vai descobrir novas palavrinhas que estão aí dentro dessa palavra grandona que é supermercado. E aí, quando você descobrir essas quatro palavrinhas, você vai escrever aí embaixo, cada uma delas, ok? E, indo para a página 8, nós temos aí, Leia a palavra do quadro e troque as letras O e a letra A de posição. Então, olha só, está escrito sapo. Eu vou pegar o A e vou trocar de lugar com O. Vou mudar de posição. Que palavrinha que eu vou ter? Descubra aí. Depois que você descobrir que palavrinha é essa, você vai desenhar aí do lado, tá bom? E, na número 6, onde está a palavra lata na palavra enlatado? Contorne as letras. Então, você vai achar a palavra lata dentro da palavra enlatado e vai circular para a tia, ok? E nós temos aí na número 7, para você trocar a letra inicial, nós temos a palavra lata, certo? Se eu tirar o L e colocar G, M, P e R, eu consigo outras novas palavras. Você vai perceber aí. Quando você descobrir essas palavras, você vai separar a sílaba. Igual está aí no exemplo? Lá, tá. Você separou o lá e depois o tá. Você vai fazer isso com as novas palavras, quando você trocar a letra inicial, tá bom? Essa foi a atividade de hoje de português. E hoje nós temos também atividade no nosso livro de artes. Isso mesmo. A Kaila falou que adora as aulas de artes. E vocês gostam de fazer? Então, no livrinho de artes, na página 14, que só tem essa corzinha, porque é um livro único, nós vamos falar um pouco sobre os símbolos e a arte. Pintura rupestre. Tia Fran, o que é isso? Então, antigamente, muito antigamente, as pessoas não escreviam igual a gente, sabia? Não usavam palavras. Eles utilizavam símbolos. Que símbolos? Eles utilizavam desenhos para poder comunicar com as pessoas. Quando eu quero falar oi com vocês, eu não escrevo oi. E vocês entendem? Agora, eles não tinham o alfabeto naquela época. Eles faziam desenhos. E não tinha caneta e papel, igual a gente tem hoje. Sabe aonde eles escreviam? Eles escreviam nas paredes das cavernas. Não que você possa fazer isso em casa, tá? Não, 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 não. Não pode escrever na parede. É porque naquela época não tinha folha, papel, caneta, canetinha. Não tinha nada disso. Eles tinham que pegar objetos da natureza, que tinham cores, e pintar na parede. Para poder falar com outra pessoa ou contar as coisas, sabia? No nosso livro tem até um exemplo. Olha só. Isso aqui é uma parede. Ó, mãozinhas. Vários desenhos de bichinhos da época. Eles utilizavam essa pintura, chamada pintura rupestre. Que está até escrito ali, ó. Relativo à rocha. Gravado em rochas e cavernas por indivíduos primitivos. O que é primitivos? Que vieram primeiro. Lá numa época muito antiga. Aqueles homens da caverna, sabe? Igual o desenho do Fred Flintstone. Então, eles não moravam em caverna? Alguém já viu esse desenho? É bem legal, hein? Então, eles moravam em cavernas. E aí, eles escreviam nas paredes para poder se comunicar. E a nossa atividade de hoje é o seguinte. Vocês vão pegar uma folha. Aí, pede cartolina, mas não precisa. Pode ser uma folha. A Tia Fran trouxe todo o material aqui, ó. Nós vamos pegar uma folha branca. Ou uma folha clarinha que a Tia Fran mandou no Colosset, tá bom? A folha branca, ela vai ser a nossa parede da caverna, tá bom? E você vai pintar com canetinha? Não! Não! Você vai pintar com hidrocor? Com lápis de cor, giz de cera? Não! Vai pintar com tinta? Também não! A gente vai pintar a nossa caverna com o quê? Com objetos que tinham naquela época. Objetos da natureza. Você vai pensar o que você tem em casa, tá bom? Alguma coisa que saia cor. O que que sai cor? Beterraba, cenoura, couve, carvão, sai cor. Frutinhas vermelhas, morango, sai cor. Você vai pensar em coisas que você tem em casa e que possa utilizar. Eu peguei o que eu tinha na minha casa. Eu achei um pedacinho de cenoura e quando eu passo a cenourinha um pouco molhadinha no papel, vou passar aqui. Eu consigo ter uma cor bem fraquinha do laranja. Olha só, vou mostrar pra vocês. Tá vendo a cor laranja? É, eu esfreguei a minha cenoura aqui e saiu a tinta laranja. Vou tentar fazer aqui no vídeo pra vocês verem. Ó, quando eu esfrevo, ó, sai a cor laranja da cenoura. A tia Fran não tinha agora couve, que sai muita cor verde. Aí eu fui lá e peguei uma folha da planta, ó. Peguei uma folha já bem velhinha, que não pode ficar arrancando folhinha, né? E se eu pegar a folhinha e esfregar também, ela vai sair a cor verde. Olha que interessante. Eu esfreguei a folhinha verde e saiu a cor, viu? Então, ó, se você pegar a folhinha e esfregar também, ó, vai sair a corzinha verde, ok? Outro objeto que eu tinha em casa era carvão. Olha, o carvão é super moleza. Suja tudo, inclusive a sua mão. Se eu passar o carvão, ó, eu consigo ter a cor preta. E minha mão também fica suja. Então é isso. Você vai fazer uma pintura bem rupestre, bem do seu jeitinho, com os objetos da natureza e que saiam cores, ok? Lembre-se com coisas que você tem em casa, tá bom? Então, use esses objetos e faça uma pintura bem bonita. Se você quiser mostrar lá no grupo, a Tia Fran vai gostar, tá bom? Coloca seu nomezinho na folha também e pode colocar dentro do livro de artes depois que secar. Pode grampear ou dobrar e colocar lá pra gente não perder, tá bom? É isso. Essa é a nossa atividade de artes de hoje, bem legal. Espero que vocês gostem. Além dessas atividades, nós temos o quê? As palavrinhas. Então, vamos às palavrinhas de hoje. E as palavrinhas são Gatinho Olha, perceba que as nossas palavrinhas, elas têm a família do NH. Lembram? Nha, nhe, nhi, nho, nhu, ok? Então, presta atenção. E a frase de hoje é A aranha está na teia. A aranha está na teia. Ok? Beijo!